Fala galera, aqui quem tá falando é a pessoa que falou que só ia voltar depois que eu voltasse lá da viagem, não lembra? E eu retornei, voltando, deixa eu pegar um pouquinho de água, né? Eu vou ter que voltar de novo lá ainda, e, velho, nós, avião não é tão ruim, tá? Muito bom. É, eu achei muito bom também, tá? Eu gostei, gostei da viagem, eu tô sem aquele negócio que é aquela jaqueta que eu uso sempre, que tá muito quente aqui, em Vitória, Vitória tá muito quente, Goiânia, então, é mais quente ainda, mas no quarto que eu fiquei, tinha ar-condicionado direto. Minha mãe tá falando lá atrás, que é muito mais gelada ainda. Muito mais gelada. Eu vou ter que ser muito mais rápido, tá? O exame que eu fiz, eles botaram um elétron na minha cabeça, tá? Um monte de, um, foram 34 elétrons, né, dona Mariléia? 23. 23 elétrons, 23 elétrons, ou 24, né? Acho que foram 24 elétrons, 23 elétrons, 23 elétrons, 23 elétrons. Eles ainda perguntavam pra mim, na mesma vez que eu cheguei lá, o que que eu gosto de comer? E, engraçado é isso. Eles perguntam pra pessoa, o que você gosta de comer? E, o, o que você, o que você bebe e o que você gosta de comer? Engraçado é isso, tá? Engraçado foi isso. Aí, perguntaram pra minha mãe também, o que você come de manhã, o que você toma de manhã, o que você não toma? Ainda perguntaram, você toma, o que você toma de noite, tem uma ceia, pra tomar de noite. Engraçado foi isso, tá? Muito bacana. Eu perguntei, eu tomo um chá de noite de camomila. Muito bacana isso. Aí, eu perguntei, você pode trazer um café pra minha mãe de noite? Eles falam que podia, né? Aí, eu perguntei, você, você, o que? Perguntei pra mim, bem assim. Você, também. Você, aqui. Só me pôr, então, obrigado. É, tia. É que é engraçado, né? É que ele fala, você, eles trouxeram pra mim um pão integral com, com, deixa eu ver o que mais eles trouxeram. Uma geleia ou manteiga. Eu não gosto, eu não tomo, eu não como manteiga, né? Então, eu pedi pra ele trazer a geleia. O que mais bacana foi isso. A geleia que eles trouxeram pra mim foi aquela geleia de frutas vermelhas. Então, quem me servia era a minha mãe, que ela era minha acompanhante. Ela botava toda vez a geleia e botava em cima do pão. Aí, engraçado foi isso, né? A minha mãe não gosta de carne e sopada. Ela botava toda vez a carne. A carne de boi. A carne de boi pra mim. A primeira vez foi sacanagem comigo, tá? Muita sacanagem. Olha só que sacanagem. Eu não gosto de juló. A primeira farofa que veio pra mim foi com juló. E ele comeu e a churó. Olha a maldade que veio comigo. Porque eu, geralmente, quando vem uma farofa comigo, eu misturo no feijão. Aí, eu misturo no feijão. E aí, eu pensei, pô, a farofa tá boa. Misturo no feijão. Aí, uma vermelha que tava lá, falou bem assim. Ah, a dona Nair é o nome dela, né? Ela falou, você comeu a farofa que tava, a farofa de, de, como é que se diz? De juló. Eu falei, farofa de juló? Como assim farofa de juló? Aí, depois, veio a moça recolher, né? Eu falei, eu não acredito que era de juló. Aí, depois, a moça veio lá recolher e ela falou, mas era de juló mesmo. Falei, como assim que a farofa é de juló? Eu não entendi nada. Mas eu misturo no feijão. Aí, eu achei muito estranho isso, porque a minha mãe, a moça que tava lá, ela não falou nada. E a farofa é de juló. Eu achei muito estranho, sabe por quê? Eu misturei muito isso. Misturei muito. Aí, depois, pelas saladas, né? A minha mãe, ela se deu mal também na salada, porque ela achou que era couve. Então, ela comeu rúcula, que ela detesta a rúcula. Ela detesta a rúcula. Então, eu achei muito engraçado isso. Quem riu dos outros, acaba se dando mal. Aí, no final, eu recebi alta, mas só podia sair de lá se a psicóloga fosse me... Como é que se diz? Me entrevistar. Me... Me entrevistar, né? Ou seja, a psicóloga foi me entrevistar, o médico também foi lá falar com a minha mãe, né? Ele não queria fazer cirurgia em mim. Não quer. Não quer, na verdade, né? Porque o meu problema é no cérebro... É aqui, ó. Porque o meu cerebreiro é a cabeça toda. Porque a minha cabeça, o meu cerebreiro é mais ou menos em todo o crânio. Então, ele falou, esse menino é muito inteligente. Minha mãe, quando eu conversou com ele, falou, ele passou em cinco faculdades. Aí, como eu fiquei na quinta, quando eu fui para a Universidade Federal, então ele falou, eu não posso fazer uma cirurgia desse menino, desse garoto. Então, ele falou, eu vou tentar outros métodos para poder não causar outras coisas nele. Ou seja, outros problemas nele. Tem a risco. Tem a risco de esse menino ficar paraplégico, parar de falar, isso e essas coisas e tal. Então, o doutor Francisco falou isso com a minha mãe. Ele falou, se não tiver problema, o pessoal de Vitória consegue fazer, você volta pra cá, que eu sou o cirurgião, o cirurgião, desculpa aí, tá, gente. Quando eu começo a gaguejar, eu faço isso mesmo, tá. O cirurgião chefe falou isso mesmo, tá. Ele falou, quando ele começar, quando ninguém de Vitória fazer isso, ele falou, volta pra cá, que eu vou fazer a cirurgia nele mesmo, eu mesmo faço. Porque o nosso estado não faz. Porque o nosso estado aqui não faz a cirurgia. Não faz nada. Então, aí, a psicóloga falou bem assim, ela tava me entrevistando, na hora que ela foi me entrevistar, ela falou, eu falei, eu não sou bom de exato, só sou bom de humanas. Ela falou, ok. A minha memória não é tão boa nessas horas, né. Ela falou, faz esse desenho aqui só com memória. Eu falei, tem borracha, tem papel, tem borracha, tem régua, não. Tenta corrigir você mesmo. Ela me deu um desenho de um papagaio. Ela me corrigiu comigo, com a minha, com o laço mesmo. Eu fiz com o laço mesmo. Era um papagaio com um X e com uma cruz no meio. Eu fiz do jeito que eu tentei corrigir. Aí, ela me recebeu uma palavra e eu fazia o papagaio de novo. Aí, eu fiz normal. Ela ficou espantada com isso. Vai falar. Tô só espantando minha mãe daqui mesmo. Aí, na hora que ela viu isso, ela ficou espantada. Ela falou, Iago, agora eu quero que você... faça um negócio pra mim. Ela ficou espantada com isso também. O que é que eu posso falar? Fale de 25, de trás pra frente. Eu fiz isso tão rápido que ela ficou espantada. Agora, fale de 20, de trás pra frente. De 10, agora fala de 10, de 15, de trás pra frente. De 10, de trás pra frente. Eu fiz isso tão rápido que ela ficou espantada. Na hora que ela foi falar com a minha mãe, ela ficou... Ela foi lá falar com ela que ela ficou espantada. Ela ficou tão espantada que ela já me deu alta na mesma hora. Aí, quando nós fomos pro avião, ela me deu alta. Ela me deu alta. Nós fomos pro aeroporto. Ficamos lá. Ou seja, tínhamos... Olha só, o aeroporto é tão caro que... Eu fui pegar um copinho de café médio, custou, acho que uns 40 contos. Porque tinha um de 20, tinha um de 40. Assim, olha só, vou te mostrar. Espera aí. Esse aqui... É mais ou menos de 40 de médio. De 40 reais custou. Então, minha mãe, ela pegou um pequeno. Que era de 40 reais. Deixa eu só fechar aqui. Então, ela pegou um de médio. 40 reais. Olha só que sem graça que custou isso. Aí, quando nós fomos lá da primeira vez, eu falei, poxa, tá tão caro assim? Aí, a irmã falou, eu não quero um hambúrguer. Eu só quero um café. Falei, mesma coisa. Eu só quero um café. Aí, eu falei, posso ficar no pelo menos um copo? Ela falou, pode. O copinho... Bacana, né? Copinho bacana. O copinho bacana, hein? Só um minutinho, vou te pegar pra mostrar o copo. É mais ou menos aqueles copinhos vagabundos que a gente pega lá no Cinemark. Em Vitória, sabe? Quem pega. Aqui, tá vendo? Aí, o que que deu? Pegamos o copo. Aí, isso é quando nós estávamos indo ainda. Aí, nós tivemos que parar em BH, pra poder ir. Tivemos que esperar mais meia hora pra poder ir. Pra Goiânia. Voltando de lá, tivemos que esperar. Voltando de lá, não tivemos que esperar, não. Não tivemos que esperar. Aí, a gente teve que esperar pra voltar pra Vitória. Acho que até umas duas horas pra voltar. Aí, de lá, ligamos pro meu tio. Voltando pra Vitória. Olha só, que engraçado. De lá. O engraçado foi isso. Eu fiquei assistindo, pegamos um monte de fone. Um monte de fone, um monte de fone. Um monte de fone. Um fone, fone, fone. Pegamos um monte de fone. Eu não sou vagabundo, não. Mas pegamos um monte de fone. Mas isso aí, pra você poder aprender. As chances aparecem pras pessoas que vão atrás delas, tá? Se você não correr atrás das chances, você não tem elas. Você tem que correr atrás das chances, tá? Corra atrás das chances, tá bom? Aí, eu e minha mãe pegamos um monte de fone. Aí, a gente pegamos um monte de fone. Aí, o que que deu? Eu fui lá. O que que deu? Peguei. Pegamos um monte de fone. Na ida e na volta. Demos um pro Igor. Demos um pro meu irmão. Demos uma pra minha irmã. Adotivo. Engraçado foi isso. Aí, eu fiquei assim. Demos uma maradela. Aí, ficamos lá. Ficamos fazendo isso. Aí, ficamos assistindo. Assistimos um filme, né? Que nós já tínhamos assistido. Que era... O nome dele era A Comer, né? Que era um engraçado pra burro. Engraçado demais. Paramos naquela parte, né? Aquela que eles estavam procurando o tridente, né? Aí, aquela parte que o cara falou... Ela faltou sem o paraquedas. Aí, a Comer falou mesmo assim com o cara do avião. Ruiva? Não dá pra viver sem elas. Ou a Comer falou... É porque a gente gosta de um arroz? Vai te casar, né? Fala isso no público, não. Pelo amor de Deus. Ó, descarta essa parte aí, tá? Então, foi bem assim. Eu tô te falando, sabe por quê? Se você tem um pai e uma mãe boa... Não... Não percam as chances deles. Sabe por quê? Ou um irmão bom... Sabe por quê? Eu tenho um irmão bom... E uma mãe quebrou um pai e uma mãe pra mim. Eles são ótimos pra mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles são bons. Eles são uma... Eles são quase como uma família pra mim. Eles são uma ótima família, na verdade. São tudo pra mim. Então... Minha mãe, no caso... Ela correu lá atrás. Foi atrás de tudo. Então... Não perca... Não perca a chance. Não perca a chance. Vá atrás. E ó... Um conselho pra quem vai atrás disso aí. A cama de lá... É um horror. Tá? A cama de lá é um horror. Tu lança a dica pra saber por quê? É um horror mesmo. Tá? E olha... Quem for viajante de avião... Quem for viajante de avião... A pessoa que estiver pro seu lado... Fica... Se ela começar a apertar sua penha e você tentar dormir... Bota o fone no ouvido dela... Pra poder assistir uma coisa bem calma... Porque lá tem Sky no avião. Porque lá tem Sky no avião, tá? Então... Você que quer se acalmar... Bota o fone no seu ouvido... Ah é... E lesão também lancha no avião, tá? Então... Você que quer se acalmar... Ou... Lá também dá... Coca-Cola... Da... Da... O que mais? Da suco de uva... Da suco de uva... Da suco de uva... Da suco de uva... O que mais? Da biscoito... E ainda dá um... É... Você acredita que eles dão... O que mais? Eles dão ainda um... Uma... Uma jujubinha em forma de avião... Eles dão um torrezinho ainda... Você pode pedir o quanto você quiser... Torrezinho... Mas... Dá água ainda... No comecinho, tá? Dependendo... Pra onde você for... O ar... Demora... Um pouquinho, tá? Demora um pouquinho... Na verdade, não. BH, se você for... Demora um pouco... Dependendo, se você for pra Goiânia... Demora um mínimo... Duas horas pra você... Poder entrar no avião... E duas horas pra você poder chegar lá. Então... Olha só... Vá pro... Olha só, vou dar uma dica... Vá pro hotel Araguaia... Que é um dos melhores hotéis... Que a gente já ficou... Estou fazendo propaganda... Estou fazendo propaganda... Para um hotel bom, hein? Eles ainda dão... Um negócio... Para você poder pegar... E aí... Olha só... O hambúrguer de lá... Você vai pedir... Peça o hambúrguer Thor... Que é o... Ele custa 40 reais... Peça dois hambúrgueres... Tá? Propaganda boa, hein? Que é melhor do que... O hambúrguer do McDonald's... O hambúrguer do McDonald's... É um hambúrguer pequenininho... Tá? Melhor hambúrguer que tem... Não é? Nem? Nem? Não é não? Nem não é mais leve... Hambúrguer Thor... Aqui no hambúrguer grande... Sabe aquele hambúrguer grande... Você vê em propaganda... No hambúrguer de feria... Que é o hambúrguer grandão... Então... Peça esse hambúrguer... Que ele chega rapidinho... Aí é só falar... Eu quero chegar no hambúrguer... Hotel Araguaia... Que ele chega... Ó... Dois segundos... Rapaz... É só você pedir... Que ele chega rapidinho... Mas é isso aí, gente... Lute pelo que você quer... E é propaganda... E é o que eu tô falando, tá? Mas... Foi só isso mesmo... Vou ficando por aqui mesmo... Tá? E... Falou!